Me Batem Piedade, eu sou negro sim senhor Eu não nego a minha cor Eu peço pra Deus o céu Piedade E quando eu me sinto só me ajoelho Pedindo pra nosso senhor que acabe Com a tristeza de ver o irmão maltratando outro irmão E o amor que chega forte traga com ele o perdão Com a tristeza de ver o irmão maltratando outro irmão E o amor que chega forte traga com ele o perdão Ai, ai, eu não quero guerrear Ai, ai, porque a guerra só traz dor Ai, ai, não somos donos dessa terra Só viemos aprender o que o pai determinou Só viemos aprender o que o pai determinou Ai, ai, eu não quero guerrear Ai, ai, porque a guerra só traz dor Ai, ai, não somos donos dessa terra Só viemos aprender o que o pai determinou Só viemos aprender o que o pai determinou Me batem porque sou negro Me pisam porque sou negro Me maltratam porque sou negro É maldade É maldade O sangue que corre em mim É o mesmo que corre em ti Vermelho da mesma cor É verdade Eu sou negro, sim, senhor Eu não nego a minha cor Eu peço pra Deus do céu Piedade Piedade Eu sou negro, sim, senhor Eu não nego a minha cor Eu peço pra Deus do céu Piedade Ai, ai, eu não quero guerrear Ai, ai, porque a guerra só traz dor Ai, ai, não somos donos dessa terra Só viemos aprender o que o pai determinou Só viemos aprender o que o pai determinou Ai, ai, eu não quero guerrear Ai, ai, porque a guerra só traz dor Ai, ai, não somos donos dessa terra Só viemos aprender o que o pai determinou Só viemos aprender o que o pai determinou Me batem porque sou negro